Chega pra cá, Jorge e Matheus! Chega aí, meu irmão! Meu nome é Sorocaba! Meu nome é Sorocaba! Como é que cês tão? E aí, meu irmão? Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa? Olha, você tá ouvindo um sim De quem disse não pra tantos caras Jorge e Matheus Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser bem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais